O Polaco de Araraquara contra o Polaco de Maringá Alô meus amigos de todo o Brasil, estou invadindo aqui o canal do meu amigo Vagnão de Araraquara Pra assumir o comando aqui E o Vagnão está montando aí a sua máquina pra matar as bolas pessoal Já que o Polaco foi simpático comigo, não deixou eu jogar a bola aqui e colocar o taco na frente Vou deixar ele estourar Vai dar essa oportunidade pra ele É pessoal, aí o Polaco de Maringá vai enfrentar o nosso parceiraço aqui, o Vagnão de Araraquara Então pra você que está sintonizado no canal do Vagnão Aquele super abraço aqui do Betão de Rondônia Pessoal, o torneio aqui vai acabar um pouco tarde, porque deu muita gente, viu? Os torneios estão ficando cada dia mais... Cada dia mais lotado, né? Isso é bom Salve Betão Salve Betão Alô Marcelo Manda um salve aí para... Meu Deus, é tão rápido, dá nem prazo pra ler aqui, pessoal Campina Grande, um salve pra Campina Grande aí, pessoal Vamos acompanhar o jogaço do Vagnão aí Salve para Campos Aqui, pessoal, pra você entender esse jogo É o Paro Ímpar Aqui, no caso da disputa, não é o AIS, é o 15, tá, pessoal? Um salve para Presidente Médici, Rondônia Alô, pessoal de Rondônia, grudado aí no canal do Vagnão, hein? Aquele abraço aqui do Betão de Rondônia Pessoal de Guarulhos, também ligado Pessoal de Cabo Frio, Rio de Janeiro Um grande abraço pra vocês, meus amigos Um salve pra Cabo Frio Rio de Janeiro Aí o nosso amigo, o colega Vagnão, é claro Que está sendo patrocinado pelos biscoitos Papaguara Que é simplesmente o melhor biscoito do Brasil Um salve pra Brasília, DF, Distrito Federal, São Bernardo Vagnão tem 70 anos Pessoal, não tem isso tudo ainda não Vagnão Vagnão é gente boa JC Taco, tamo junto Aí um abraço pra Pra Ará, de Aracaju Olha, em Boston, Estados Unidos, assistindo aqui os nossos vídeos, hein? Giparaná, Rondônia, Nildo Alô, pessoal de Giparaná, um grande abraço pra vocês Um salve pra Foz do Iguaçu Claro Pessoal do Paraná inteiro ligado aqui, né pessoal? Japão, meu Deus do céu Onde está indo essa transmissão, hein? Pessoal de Macaíba, do Rio Grande do Norte Também ligado aqui no canal Um grande abraço pra vocês Pessoal de Ariquemes, Rondônia Meu estado Grande abraço a todos Os rondonienses Olha, o Luiz Ramos de Portugal também, olha Salve pra Portugal, pessoal O mundo inteiro ligado em nossos canais Isso é bacana, pessoal Luiz Manaus O Luiz de Manaus pedindo um salve Salve pra Austrália É, pessoal Pessoal do mundo inteiro acompanhando aqui o canal do Vagnão de Araraquara Estão de parabéns Aqui eu quero parabenizar aqui o meu amigo Vagnão Porque ele é muito dedicado Então é isso aí, pessoal Manda um salve Meu Deus, é tão rápido, pessoal Então pra você que ainda não deu pra ler aí a sua mensagem As nossas sinceras desculpas Porque é muito rápido, pessoal Um salve para o Egito Meu Deus do céu Michael Salve pra Barretos É, pessoal do mundo inteiro ligado no canal, hein Que legal, pessoal Então o Vagnão e joga pelas bolas pares É, foi sabido o Vagnão, hein Maracas, Bahia Um grande abraço pra vocês aí, pessoal Os baianos sempre com aquela simplicidade E um povo bastante receptivo, hein Pessoal de Sinop do Mato Grosso Grudado no canal, hein Nossa, mas é muito rápido, pessoal Que que é isso, Vagnão O Vagnão colocou uma força demais E a bola saiu de dentro, hein Pessoal de Capão Redondo Grudado aí no canal Valeu, pessoal Tamo junto Uberlândia, Minas Gerais Então pra você de todo o Brasil Pra você que acompanha os nossos Os nossos canais De Sinuqui no YouTube Se você não é inscrito Aproveita E se inscreve, pessoal Que que é isso, Vagnão O Vagnão tá soltando o braço Nas bolas, hein Minha nossa senhora O Vagnão tá virado um veneno, pessoal Um salve pra Guiné-Bissau Meu Deus do céu, Vagnão Não deu conta de encostar essa bola, Vagnão Pessoal de São Bernardo do Campo Ligadaço aí Pessoal do chat aí Interagindo Colaborando com o canal Esse aí, pessoal Salve pra Santa Luzia Aí um salve pra Califórnia Meu Deus É o mundo inteiro Grudado em nossos canais, hein Aí, pessoal A disputa A disputa final É a bola 15 O Vagnão precisa Jogar bem aí, hein Linda a bola do Vagnão Um salve pra Leandro Salve pro pessoal De Santa Catarina Grudado aqui Nosso canal, hein Santa Fé do Sul Salve pra você João Quirino Isso aí, garoto Tamo junto Aí, segou de bola Deixou o Vagnão numa situação Difícil Tem que acertar a defesa, hein É, tá pensando que o Vagnão é flow Que se cheira aí, ó Olha que defesa linda do Vagnão Um salve pra Belém do Pará Um salve pra Belém do Pará Meus amigos, o Ed, nosso patrão do Belém do Pará Bora, Vagnão Capricha, Vagnão Aí o Vagnão passou a bola Salve pra Ribeirão Preto Será que ele vai metendo essa bola Olha no lance Que que é isso Vagnão de Araraquara Que bolaço é esse, pessoal Essa tacada aí merece muitos likes, pessoal Que bolaço que matou o Vagnão, hein Um salve aí pro pessoal Pessoal, quero aqui mandar um salve geral Pra você que está do outro lado Pra você que está curtindo o canal aqui do Vagnão Estou fazendo um trabalho Aqui com, juntamente com o nosso parceiro Porque afinal de contas Vagnão também é patrocinado aí pela Papaguara Biscoitos Papaguara Que é o melhor biscoito do Brasil Um salve pro Legadão Legadão Meu pai do céu Cada nome Cadê o Baianinho? Pessoal, daqui a pouco o Baianinho volta O Baianinho vem, joga e dá 2x0 E vai descansar Volta, joga e dá 2x0 Ele vai descansar JC, taco forte Vai dar mais um chapéu Um salve pra Coreia do Norte Meu Deus do céu Aonde a gente vai, hein, pessoal? Foi chapéu da passada Governado do Campo Ligado no canal, hein? Aí é mais de 3 mil pessoas assistindo ao vivo Os jogos aqui em Maringá, no Paraná E o que a gente pode dizer pra você É muitíssimo obrigado Por você estar até uma hora dessa Curtindo nossos canais, pessoal Pessoal de Florianópolis Cerro Largo Um salve pra Roger X Opa, Roger X Salve pra Irlanda do Norte, gente Aí é o mundo inteiro assistindo aqui os nossos jogos, hein? Agora, pessoal Eram 196 jogadores Restaram 25 Daqui a pouco tem Baianinho de Mauá Um salve pra Madagascar Olha, pessoal de Barreiras Meu Deus É Bélgica É o mundo inteiro grudado no nosso canal, hein? Elesiam Cascavel 10 Aí é o Didi mandando um abraço pra Arapongas Pessoal de Arapongas Um grande abraço aí do Didi, hein? Quatro Então vamos acompanhar o jogo, o Vagnão O Jovem Vagnão saiu ali de uma De um prego Uma saída bonita Como é que é que o cara falou aí pro Betão Que eu não entendi Meu Deus do céu Paraguai Vinte e quatro Então pra você que está do outro lado É claro que a gente não consegue ler essas mensagens Porque são mais de 3 mil pessoas ao vivo Sintam-se abraçados aí pelo Betão de Rondônia, pessoal Um salve pro Junínco Olha, Junínco O que que é isso, Vagnão? Vagnão meteu um bolaço agora O Vagnão vai matar levando o bolão lá pra cima, hein? Vamos levar esse bolão, Vagnão Capricha, Vagnão Que que é isso, Vagnão? Um salve pra Gastorino Então pra você de todo o Brasil Pra você que acompanha o nosso canal As nossas aulas de sinuca Pelo Youtube Pra você que É inscrito no canal do Betão de Rondônia Aquele muitíssimo obrigado Se não é inscrito Aproveita, entra lá A qualquer momento e se inscreve Beleza, pessoal? Pessoal, o Vagnão é o último jogo Se ele vencer aí Ele vai ficar entre os 25, hein? Vagnão tá fazendo muito bem o seu trabalho Tá falhando, Vagnão Quem ganhou? Vagnão é o 2 Foi, 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 foi Vagnão é o 2 Vagnão é o 2 Vagnão é o 2 Quem ganhou? Quem ganhou? Ói o 3 É o 2 Vagnão é o 3 É o 3 Então vamos para o jogo, Vagnão Está jogando pelas bolas pares Vai fuzilar no canto Vai fuzilar essa bola no canto O que é isso, Vagnão? A bola sacou de dentro Mas foi lá dentro Vagnão bate muito bem nas bolas Olha aí, vai dar branca Não deu suicídio Duas vezes, meu Deus do céu A bola sacou de dentro duas vezes Aí vai judiar do meu amigo Vagnão Oficina do Mameluco É pessoal, valeu para você Então para você de todo o Brasil Para você que acompanha o nosso canal Aquele super abraço aqui do Betão de Rondônia Hoje nós estamos em Maringá No torneiaço de sinuca aqui Do nosso amigo Paulo O Vagnão acho que vem por tabela Vem por tabela aí Aí passa de fase A mesa Quem ganhar é chapéu Quem? Quem gostou? Bocheiro Doce Se ganhar aqui eu pego o chapéu Aí se o Vagnão ganhar aqui ele pega o chapéu Aí se ganhar não já ganhou o Vagnão Aí Vagnão O que que é isso o Vagnão passou direto Porque o Vagnão ganhou aí Saiu no chapéu É chapéu Então você vai ficar entre os doze Tá bom Entre os doze já tá bom Vinte e cinco Entre os treze Vai estar entre os treze Beleza Beleza Já fiz meu comercial É pessoal É pessoal É um chapéu É um chapéu Já passou pra sexta etapa É você vê Já pulei duas Com essa partida que eu ganhei aqui Pulei duas etapas Duas etapas Bolacha de motor água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara E peça Papaguara